Os desfalques no total são seis. Pelo terceiro cartão amarelo, Dani Moraes, Natan, Wellington, César e João Paulo. Presos no DM, Bruninho com problema no ombro, sofrido no clássico contra o Náutico e Alemão. Ainda vetado depois de um afundamento na face na partida contra o Bragantino, no comecinho do mês. Com tantas baixas, como é que fica, hein? A gente sabe que vão fazer falta todas elas, mas como o elenco tem bastante jogadores e de qualidade, eu tenho certeza de que quem entrar vai dar conta do recado. O próximo adversário é o Atlético Goianiense, 18º colocado com apenas nove pontinhos, mas que derrotou o Náutico por 2 a 0 na sétima rodada, jogando em Goiás. Tudo bem que desta vez o jogo é no Arruda, mas mesmo assim, jogadores não descartam a possibilidade de mudanças em algumas peças da equipe. Eu acredito que tem peças para que continue o mesmo esquema e peças que podem fazer o elenco continuar tendo bons jogos. Até que as decisões sejam tomadas por Martelotti, os jogadores vão trabalhando para virar a página da derrota no clássico. E vamos combinar que para isso, conseguir os três pontinhos sábado não seria nada mal, né? É manter essa tranquilidade nas partidas e ter a atenção correta em todas elas.